Olá gente, a minha maquilhagem já não vai estar no seu melhor porque já tem algumas horas, digamos assim umas 3 ou 14, mas nós vamos de férias daqui a umas horas e eu quero ter alguns vídeos gravados para postar durante esse tempo. Então, eu hoje trago-vos a atualização do projeto Pen, que não vai ter muito avanço, pelo menos eu não acho, porque eu estive doente a maioria do mês e então não há muita coisa que eu vos possa mostrar de avanço de não usei maquilhagem, usei o mínimo e essencial. Mas mesmo assim até não foi mau tudo. E outra coisa muito engraçada é que a maioria dos meus produtos aumentou de peso. Eu não sei se é a balança que é má ou se sou eu que estou a fazer alguma coisa errada, não sei. Sei que a maioria dos produtos aumentou de peso, portanto, se calhar estão a engordar como eu. Então, eu vou começar talvez por vos mostrar updates e depois mostro-vos o que acabei. Então, um produto que tem muito avanço e eu não esperava de todo é este microdermobrasão Step 1 da Mary Kay. Eu, no mês passado, estava por aqui e agora está por aqui. Eu não sei como é que isto aconteceu de todo. Eu usei-o muito pouca vez, mas talvez fosse ele estar agarrado às paredes e agora desceu. Mas eu estou muito satisfeita. Sinal que provavelmente vou conseguir acabar em breve. Depois, de rosto, aqui a máscara, que eu usei duas ou três vezes. Acho que até foi só duas vezes. No mês passado, ela tinha 39 gramas e agora tem 28. Se calhar usei mais que duas vezes. Para aí, três, quatro. Não sei. Sei que gosto dela e tenho-a usado. De rosto, as outras coisinhas que tenho é os foils que tenho aberto de momento, que são bastantes. Tenho este Cell Repair Serum Recovery Boost da Pretty Athletic ou da Eustian. Eu não gosto mesmo nada deste produto. É um óleo e tem um cheiro horroroso a fritos. Parece mesmo óleo de batata frita. Não gosto mesmo nada. Depois de olhos, tenho este Advanced Night Repair Eye Complex da Estée Lauder. E o Firming and Lifting Eye Gel da Algenice, que está mesmo quase no fim. E depois estes dois foils do creme de dia e o creme de noite da gama Perfectia da Ann Muller. Que é uma gama anti-machas. O creme de dia está mesmo quase no fim. O creme de noite ainda tem bastante. Depois, pode ser aqui a pasta de dentes. Que eu usei muito pouco, mas a minha balança diz que ela desceu 3 gramas. Eu acho que só a usei duas vezes. Não sei. Mas a sinal de que a minha balança não deve estar grande com isso. Cabelo. Só tenho um produto para vos mostrar. Que é este aqui. Que é da Number 4. E é o Sugar Testurizing Spray. É a última vez que eu vos mostrei este produto. Ele estava por aqui e agora está por aqui. Foi bastante. Mas eu também usei spray texturizante este mês. Mais do que costumo usar. Este mês, isto é. Desde o último update. O último update já foi há bastante tempo. Foi um bocadinho antes de eu estar doente. Ou se calhar já estava. Eu estou quase boa. Mas eu estive doente para as minhas 5 semanas. Portanto, já foi há algum tempo. Depois. Corpo. Gel de banho. É o mesmo. É o de coco da gama dos prazeres da natureza da Yves Rocher. Estava por aqui. É o mês passado. E agora está por aqui. Gosto bastante. Gosto mesmo muito. Depois. Temos um duo de esfoliante e creme de corpo. Da Yves Rocher da gama de baunilha. Cada um com 50 mil litros. Isto vai ser difícil de marcar. Por isso eu não desmaquei. O esfoliante está assim. Ainda tem. Vai dar para ir para mais umas duas vezes. E o creme de corpo. Que eu não vou abrir. Tipo. Vá. Mais ou menos. Por aqui por onde está o label. E a etiqueta. Gosto bastante. Já usei. Vou vos mostrar que estão vazios. Uns da mesma gama. Só que a embalagem é diferente. Mas o produto é exatamente o mesmo. Depois. Usei. Umas quantas vezes. Este produto aqui da Body Shop. Cheio de Body Butter. Que está assim. Já saiu o fundinho. Mas fui obrigada a deixar de usá-la. Porque tem estado um calor desmarcado aqui. Não dá mesmo para usar uma Body Butter com um calor destes. Então comecei a usar este produto aqui no corpo todo. Que é da Sephora. É o. Uma loção. Um Body Lotion. De. Uma noite are. Ele é assim. Uma espécie de uma loção. Tipo gel. Lega um bocadinho a absorver. E também não sou muito fã do cheiro. Na minha pele depois da Sentar. Mas ele hidrata bem. E é fresquinho. E é o que eu tenho exato. Ah. Ele estava novo. Quando eu o pus no projeto. E agora está por aqui. Depois. O último produto do corpo. Com avanço. É o. Halloween Kiss Sexy. Que quando eu o coloquei no projeto. Não sei se se. Vocês vão conseguir ver. Ele estava por aqui. E agora está por aqui. Não é muito. Mas. Como eu disse. Tive doente. E nem esquece. Tive mesmo sem trabalhar. E. Não saía muito de casa. Portanto. Não pode ter muito avanço. Como é óbvio. Depois. O resto tenho para vos mostrar. É tudo de maquilhagem. O. Spray fixador. O B6. Vitamin Infused Complexion. Prep Priming Spray. Da Urban Decay. O mês passado. Estava aqui. E agora está por aqui. Posso vos dizer o peso. O mês passado. Tinha 112 gramas. Agora tem 103. O pó que usei. Foi. Mais que. Bom. Depois. O primer da Urban Decay. O Beauty Balm. Da Gama Naked Skin. Mês passado. Onde é que isto está? Tinha 31 gramas. Agora tem 28. A embalagem tem-se mantido. Embora. Eu acho que ela não vai aguentar. Até eu acabar o produto. Mas. Eu também acho que o produto não deve durar muito mais. Mas. A ver vamos. Depois o último primer deste projeto. É o. Foundation Primer. Da Mary Kay. Mês passado. Tinha 20 gramas. Agora tem 18. Foi. 2 gramas. Foi. Curiosamente o mesmo que no update anterior. Gosto deste produto. É bom. Usa-se bem. Depois. Pode ser a base. Continuei a usar a Perfection Lumière. Da Chanel. Que. Mesmo misturada com o BB Cream. Oxida. E fica muito escura. Mas eu também estou branquíssima. Portanto. E. Desde o último apetite até agora. Eu usei. 4 gramas. O que. Curiosamente foi o mesmo que no update anterior. Embora eu quase não tenha usado a base. Portanto. Eu acho que é a mesma balança que não está a funcionar. Muito bem. Mas. A ver vamos. Acho que ali não vai durar para bastante tempo. Eu tenho estado a misturar agora com este. The Prestige. Be Blush Balm. Da Skin 79. Da Diamond Collection. Ele está mesmo quase no fim. Eu que eu tenho estado a misturar agora. Depois pode ser o corretor. Que é aqui vocês já sabem. Eu ainda não vi as fotos. Portanto. Não sei se tem avanço ou não. Mas. Ele está assim. Eu depois vou deixar a foto a seguir. Não gosto. Não gosto. Eu só ainda usei o corretor e um bocadinho de bronzer que não foi nada. Não deu para ver bem se gosto ou não da fórmula. Mas se a fórmula dos produtos for toda igual à do corretor. Big no 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 no. Depois pode ser o iluminador em stick. Vamos tirar já os cremosos da frente. É o Shubby Stick. Na cor 01 Hefty Highlight. Ele está mesmo no fim. Isto é tudo que resta dele. E não. Eu quando não o conseguir aplicar assim. Não vou escavar aqui para dentro. Porque não gosto de fazer isso. E também tenho bastantes. Portanto não tenho necessidade. Ele não deu para marcar. Mas se calhar parece que no próximo abdito ele deve terminar. E curiosamente. Eu gosto daquele produto. Depois pode ser o pó que está aqui dentro desta embalagem. Vocês sabem. É o da Sleek da base do O-Kit. E o mês passado tinha 25 gramas. Agora tem 23. Foram 2 gramas. O que foi bastante. Mas realmente tem estado muito calor. E então eu tenho abusado no pó. Depois o blush e bronzer do trio da Naked Flush. Da Urban Decay. Curiosamente ganhou 2 gramas. Desde o último abdito até agora. O último abdito tinha de 91 gramas. Agora tem 93. Não sei como é que isto aconteceu. Mas o bicho engordou. Desculpa a mudança de luz. Mas eu estou a gravar com luz natural. E o sol está a ir e a vir. Porque é de manhã. E não sei se aí vai dar para ver. Mas acho que sim. Mas de qualquer modo não é assim uma coisa muito grave. Então. Está assim. Eu consigo ver aqui especialmente no bronzer. Aqui já há um bocadinho de side pan. E uma bastante. Não sei se aí vai dar para ver uma covinha já bastante grande. No blush também sou um bocadinho. Mas no bronzer vê-se mais. Mas não sei como é que é possível. Desgraçado é engordar. Por acaso não sei. Depois o iluminador. Tem exatamente o mesmo peso que o mês passado. Também não sei como. Há três apelidos que ele tem 50 gramas. E continua com 50 gramas. Embora eu tenha recompactado. E já tenha batido na pano linha outra vez. Não sei como é que estas coisas acontecem. Mas olhem. É o que temos. E depois por fim. A última coisa que tenho para vos mostrar com update. É o Gloss. Da MAC. Finalmente arranjei uma maneira de usar. Estou a usar hoje. Não vou chegar muito perto. Que é para vocês não verem como está a minha maquiagem já. Então ele é da coleção Viva Glam. E é o Gaga 2. Da Gama Lip Glass. Eu não gostava de ver a cor. Só ela na minha boca. Deixava-me mesmo com um aspecto muito estranho. Então o que eu fiz foi começar a misturá-lo com este lápis de lábios. Que é da Bnecos. E é o Natural Lip Liner. Na cor pink. E depois aplico por cima ao gloss e fica assim. E tenho gostado. E ele tem um leve avanço. Vocês aí até vão conseguir ver. Porque aqui está vazio. Não é muito. Mas foi bastante para mim. Gente, eu quase me esquecia de vos mostrar aqui o lápis da Urban Decay 24x7 Glide On Shadow. O Juju. Que está deste tamanhinho. Ele o mês passado estava aqui. E agora está por aqui. Foi menos do que o habitual. Mas como eu disse, tive doente. Não usei maquiagem. Mas é algum avanço. E é o que implica. Agora, vou então mostrar-vos as coisinhas que terminaram. Então, a primeira coisa que terminou. Que vocês já devem estar à espera. Que vou tirá-lo já aqui do caminho. Porque a embalagem é enorme. Foi o Eau de Parfum Flower by Kenzo. Que, curiosamente, eu tenho saudades dele. Provavelmente vou recomprar. Eventualmente, no futuro. Quando der uma diminuída. Mas, por acá, sinto muitas saudades dele. Depois, pode ser corpo. Terminei o duo de esfoliante e creme de corpo. Da Yves Rocher, da gama dos prazeres da natureza. O de baunilha. É exatamente igual a este. Só que outro tipo de embalagem. Tenham exatamente o mesmo. 50 mil litros cada um. Gosto bastante. Gosto muito desta gama. Já disse aqui várias vezes. Gosto mesmo muito destes produtos. Aliás, agora já não gosto tanto. Porque eles remodelaram a gama toda. E eu agora não lhe acho muita graça. Depois. Também de... Corpo. Este vai ficar assim longe. Porque a embalagem está um bocado negenta. O Body Lotion, da gama Rich Moisture, da Avon Care. Ele estava por aqui. E... Acabei. Gosto destas loções. Só a única coisa que não me agrada muito é que eles demoram um bocadinho a espalhar e a absorver. Depois... Isto era uma amostra da Body Butter de Vanilla Pumpkin. Da Body Shop, que também já era. Eu comprei também a full size. Porque eu gostei muito do cheiro. Esta embalagem é super difícil de abrir. Adoro o cheiro. E adoro a textura desta Body Butter. E de corpo, as últimas duas coisinhas foram as duas amostras do Pandas Dream White Hand Cream, da Tony Molly. Isto deu duas vezes cada um. Eu já tinha usado, não sou muito fã. Confesso. Ah, mentira, estou a mentir. O último de corpo que terminei, que foi curiosamente até ontem de manhã, foi o Boop Tube da Mio. Mês passado. Estava aqui. Isto é um daqueles pampos que vai para cima. E acabei. O produto que eu gosto, mas é um produto que eu não comprei. Acho isto um bocado desnecessário. Creme para as mamas. E também não achei, não vi diferença, a verdade era essa. Depois, tenho três shampoos. O primeiro é o shampoo fisiológico extragentil da Gama Kerion, da La Roche-Posay. Ele estava por aqui e terminou. E depois dos outros dois, são estes aqui, que eu trouxe de um hotel qualquer onde a gente ficou. Que são os Just For You Shampoo and Conditioning. Eu usei-os no meu cabelo, mas eles deixam o cabelo muito seco. O meu cabelo é mega oleoso, por isso funcionou. Mas é muito esquisito, porque eles deixam o cabelo seco, mas não lavam bem. Portanto, não fiquei fã. E depois, o último produto de cabelo que terminei foi o Thickening Spray Pre-Styler, da Bumble & Bumble. Que estava por aqui, não é quase nada. E eu terminei. Isto, curiosamente, é um spray volumizador. Mas eu não gosto da textura que ele deixava no cabelo, então usei-o como spray para Beach Waves. E gostei bastante. Por acaso, gostei muito dele para esse efeito. Depois, temos produtos de rosto, assim, montes de foil packets. Dois do creme de dia, da gama Anya Ultimate. Age Repair com SPF 25. Depois, mais este aqui, que é da Kiwi, qualquer coisa. Que é o Day Cream. Isto é uma marca toda natural, não gostei. Outro que eu também não fiquei nada interessada foi este aqui, da Live Botanicals Vital. Creme de dia Vital com SPF 20 de Avon. Isto também já foi descontinuado, portanto, não dá para comprar. Um que eu gostei muito mesmo foi aqui o Moisture Cream, da gama de Vitamina E, da Body Shop. Por acaso, gostei muito. Depois, creme de noite. A única que acabei sem mormir foi o da Nivea Vital. Por acaso, gostei. E depois, serums. Acabei dois da Nivea, da gama Q10 Plus Anti-Rugas. Não são maus. E um da Vichy, da gama Idealia. Que deixa um aspecto muito bonito na pele, mas é tudo fake. Quando vocês lavarem a carinha sai tudo. Sai tudo. Depois, dois da Estée Lauder. Dois da Advanced Night Ripper Eye. Que eu já disse que acho que não vale o dinheiro. E outro que eu também acho que não vale o dinheiro é este da L'Occitane. O Regarde Divin ou Divine Eyes. Não acho que isto vale. Gusta de todo. E foi isso, gente. É esse o update. Que supostamente devia ter sido gravado no mês de... Julho. Mas foi gravado dia 4 de Agosto. É o que temos. Espero que tenham gostado. Que sejam divertido a ver. Não se esqueçam de subscrever, comentar, visitar o blog. Deixar um like. E... Vemos no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.